...como os comércios naqueles dias, nas feiras livres, nós teremos aí os relatórios para a população fazer sua higienização, então muito em breve, estaremos com eles a próxima semana, é bem provável que nós estejamos com eles juntos. ...saúde são sim um pilar da saúde de qualquer município, no Amarelo é diferente, aqui eu vejo que são alguns pilares, sempre insisto enquanto secretário, enquanto não conheço nenhum sentimento contra prefeito, que também é um sentimento de Fabrício, sem vocês, nenhuma dessas ações que a gente vem formando desde a primeira semana, estaria acontecendo, por trás de tudo isso, tem sempre um agente. Eu queria, eu queria, só como ela até fala com o Fabrício, nós adquirimos lavatórios, que credo que a semana já estão sendo instalados, né Fabrício, naqueles pontos mais críticos, feira municipal, a gente até já tem cunhas instaladas lá para a população e para os feirantes, vamos tentar colocar também nas instituições financeiras, em frente aos bancos, Rodoviária já tem banheiro com lavatório, ...então assim, onde tiver a agoneração de pessoas, a gente vai tentar colocar um lavatório, porque a mão não combate a transmissão de Covid, manter as mãos limpas e o uso de máscara. ...se a gente conseguir fazer com que essas duas ações sejam, de fato, um direito massificado no nosso município, a gente controla a transmissão e não vamos precisar de medidas mais drásticas do controle social, tá bom? ...então, queria, queria aqui, para finalizar, agradecer mais uma vez, Fabrício, a você, em nome de quem, estendo agradecimento a todos os profissionais da Secretaria de Assistência e aos técnicos que estão me dando esse acordo, ...que também são fundamentais o apoio institucional em todas as ações públicas implantadas pelo Prefeitura do Esporte do Amarelo, ...a equipe de comunicação, que são, eu digo que vocês têm a missão mais difícil, que é fazer com que incluem as políticas e as nossas falas, ...para que a gente possa criar um ambiente doméstico, um ambiente no nosso município de concentração maciça. ...então, eu pego a vocês e a gente agradece a cada um de vocês pelo bem-dedicação, estendo esse agradecimento também ao blog Guamaraes Dias, ao blog Atenção Guamaraes, ao blog Guilherme Socorrista, ...aus eb-radios, ao web-radios Salina da Cunha e Costa Branca, pelo apoio também de vocês em todos os comércios na transmissão dessas orientações. ...e também a vocês, que estão aí em casa, que estão aí do outro lado, fortalecendo o nosso debate, muitas vezes fazendo provocações para a gente, coisas que realmente a gente teria tido e passou, ...acabou a gente não aportando nesse ponto, então vocês vêm e abrem essa discussão, que é muito importante. ...sempre em uma live, gente, a gente se reúne e discutem pontos que foram abordados por vocês. ...e vocês que estão de fora, com o usuário, acabam enxergando coisas que a gente que está fazendo na política, ...a política pública que eu falo, acabam avançando. ...então essa troca é muito importante, é muito importante, a gente está aprendendo com vocês. ...e hoje o André, um técnico do histórico por trás das campas também, nos ajudando, vão anotando, ...e vai melhorando, para que cada semana a gente possa ir superando os desafios. ...e quando a gente olha para trás, quando a gente começou, lá na semana do dia 18 de março, 24 de março, ...a gente evoluiu muito, né? A gente, eu falo, o município de Guamaré, né? Todos nós fazemos essa ação. Então, a isso só devo realmente agradecer cada um de vocês, tá bom? Finalizo aqui, mais uma vez, parabenizando todos os profissionais da enfermagem do nosso município, ...tantos aqueles que estão nos prontos atendentes, que nós estamos dando o que julgando, ...não o que faz isso com mais a construção, mas também os funcionários da enfermagem que fazem ...a nossa atenção básica, nas equipes de saúde da família, NASF, CER, enfim, em todos os ambientes, ...que faz saúde, tem sempre um enfermeiro por trás. Parabéns a vocês e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.